Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha da Tileia aqui no canal do Zang. Então na última parte nós estávamos aqui brigando com Sartosa, né? Eu tive que rejogar ao começo da campanha porque algum mod atualizou que mexia na aparência de Sartosa aqui. Aquele mod que atualiza a aparência da cidade a cada nível que se aumenta dela. E aparentemente a gente estava crachando, então eu tive que rejogar. Por sorte foi o primeiro episódio só, né? Pra dar ruim, então tudo bem. O que aconteceu de diferente é que eu ainda não recrutei os morteiros, mas eu já fiz o marco aqui da cidade pra defender. A costa dos morteiros vai vir no próximo turno, que eu vou tentar fazer aqui, né? Tô com quase o dinheiro que eu preciso. E como agora eu tenho um muralho aqui em Lucine e uma guarnição decente pra defender, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar um general aqui. Não o Borja, obviamente. Vamos deixar... Pode ser o Salvatore e o Polete aqui. E me pediram pra colocar o nome de um dos besteiros de Matadoras de Goblins. Então tá aí, Matadoras de Goblins. E como agora eu tenho um muralho aqui, eu não vou me preocupar, eu vou vir aqui pilhar essa cidade desses orcs aqui em cima. Deixa a Aranessa brincar aí com o que ela quiser de atacar a Lucine. Ok, deixa eu fazer um corte aqui, só foi ligar o botão da gravação e começa a passar a caminhão loucamente aqui. Tá, não vai dar no próximo turno ainda, aparentemente, porque o dinheiro do saque aqui é fechar o negócio pra dar 5 mil. Mas tudo bem, a gente faz aqui no próximo turno. Lembrando que caso o vídeo fique em muita enrolação sem acontecer nada, eu vou fazer cortes no vídeo. Pra poupar o tempo de vocês e não deixar o vídeo muito grande. A Aranessa até veio pedir paz pra mim aqui, pra tentar acabar com essa guerra, mas ela é a minha única fonte que fica ganhando XP agora. Então eu não vou abrir mão disso. Tá, aceito. Aparentemente esse Leonardo não é o Leonardo que criou o Tega Vapor, gente. Existe o Leonardo... Que é o Leonardo de Miragliano. Esse sim foi o que criou o Tega Vapor no universo do Warhammer. Só que esse aqui é o Leonardo Catraza. O cara pegou o nome do regimento renomado, que é os homens pássaros de Catraza. Que eu não sei onde eles estão aqui. Acho que eles estão pra recrutar no painel lá. Esse aqui é o homens pássaros de Catraza. Então é como se ele fosse pra dessa companhia. E ele é o senhor da Tileia aqui. Tá, vem pra cá. O próximo turno a gente ataca. O Clanglund está aqui também, acho que eles vão atacar antes de mim. Mas enfim, eu demorei pra atacar aqui mesmo. Qualquer coisa tem um tesouro aqui também que eu posso vir aqui ganhar uma XP ou qualquer coisa. Tem que melhorar os portos também pra melhorar a nossa renda. Porque a nossa renda não tá boa não. É bom que se eu tiver que usar isso pequeno ali, ela vai atacar sempre. A gente fica ganhando XP com o nosso senhor ali. O clã do Iktigal, nossa uma peste aqui, vai me atrapalhar bastante se passar pra mim. Tá, o clã do Iktigal a gente pegou. Pergaminho da Donzela das Trevas. Séculos atrás, a Ordem de Namúdia recuperou pergaminhos que poderiam ter sido textos importantes sobre a Donzela das Trevas ou de sua amiga. A própria Sagrada da Mermídia. Alegadamente, qualquer tentativa de traduzir os textos foi em vão. Até um convidado elfo que o administrou a ação e sofreu um acidente mortal. Não relacionado aos pergaminhos. A questão ressurgiu e já circulam rumores sobre os supostos segredos dos pergaminhos. Os relatórios mencionam sussurros refletindo o conceito de que a Sagrada da Mermídia era na verdade um elfo. Ou pior ainda, um Arábia. O que você gostaria que fizéssemos sobre o assunto? Censurar tudo? Glória aos rumores? Nós não temos nada a esconder? Não, não precisa esconder nada não, mano. Nada a esconder. Nós provamos ser pessoas melhores em comparação com os nortistas sigmaritas, que incendiaram uma cidade por um mínimo sinal de discussão. Uma minoria vocal da população ficou indignada com a ideia de que Mermídia não poderia ser uma italiana, de sangue puro ou tiliano, dependendo de quem você pergunta. O que poderia causar alguns protestos? No entanto, a parte da corte de Lothar ficou agradavelmente surpreendida com a nossa transparência, o que pode significar vantagens comerciais. Beleza. Tá, vamos ali pegar o desonho então, porque eu não vou descer ali. Glambush pegou minha cidade. O Belegar vacilou. No Rescaldo. Certamente duas forças se encontraram em combate e derrubaram uma a outra. Suas tropas rivais caindo em batalha pelo ódio, mas a perda deles pode ser seu ganho, já que seu campo de batalha deixa vários itens para a pilhagem. O tempo é curto. O saque deve ser feito rapidamente. Pega desempenho em batalha. Sua exploração do local levou ao resgate de lâminas imbuídas de magia, aprimorando as habilidades de combate do seu exército. Ataque e defesa corpo a corpo. Ataque e defesa corpo a semente do renascimento. Comer uma semente dessa pequena moça de cor de trol considerar o usuário habilidades regenerativas. A morteira vai ficar pronta aqui dois turnos, né? Como é que tá aqui a resolução automática? Eu aguento cinco turnos. Tem bastante gente para defender. Eu provavelmente consigo bater até em campo aberto nela. Mas porque bater em campo aberto só tem vantagem na defesa, né? A Praga e Skaven pode ser um possível cenário para a gente aí. Pessoal, obviamente, preciso de morteiros para atacar ali. Porque as unidades dos Skaven são menos resistentes que com as Vampiras, então eu consigo bater neles. E ele tá apanhando bastante aí, então eu não acho que ele tem tanta gente. O Netobar tá segurando muito bem. Mas por ele estar com uma peste, não sei se eles vão adorar muito. Alvoroço do caos. Nuvens negras se aglomeram ao norte. A rumore de castigos bárbaras que vivem à sombra do caos firmaram uma trégua. Em suas batalhas pela atenção dos ídolos do escuro. E agora se aglomeram em um só bando. As ordens se fortalecem sugando no caos. Parece só uma questão de tempo até que a represa se rompa e a maré da ruína assole e engula o velho mundo. Destruindo e corrompendo tudo em seu caminho. Reúna suas forças e aqueça os músculos para a guerra. Erga altas muralhas e convoca guerreiros para sua bandeira. Depois molde os quadrinhos da batalha. Assim quando chegar o momento da tempestade. Talvez você sobreviva. A peste chegou aqui no Iktgarra. Em Praga Skaven que eu ia atacar. É um problema. Mas. A gente vai atacar mesmo assim. Eu vou trocar esses dois pistoleiros para o morteiro. O resto eu vou deixar porque. Eu preciso da infantaria. Se ela nesse atacar até ficar um turno. A gente luta em campo aberto mesmo. Não tem problema não. Agora é rezar para a Mirmidia. É, esquece. Eu falo. Vamos rezar para a Mirmidia para não passar a praga para o nosso povoado agora. Se pegar no Leonardo, ferrou. O que tem a chance de pegar quando você fica na província que está com a praga. E agora qualquer província que eu for vai ter. É triste. Os desaparecidos. Miragliano, viu? Foi só chegar a peste. A população de outros povoados está sumindo gradativamente. A noite sem que guia todos os distritos inteiros são abandonados. E a única pista deixada para os cidadãos que restam é um símbolo triangular borrado sobre uma parede ao portão próximo. Foi só os Skavens fazerem baguncinha na minha cidade que acontece isso. Tá, faz dois morteiros. Nossa renda vai ficar baixa porque a peste ela tira, né? Um pouco da renda. Metade da cidade. Próximo turno se eu alcançar ali já, a gente já começa a ir para cima. Se eu não pegar a peste, né? Porque se eu pegar a peste acabou a ideia de circo. Tomaram, foi destruída. Tá, agora tem que rushar ali porque não vai ter ninguém para ficar batendo nele. A parte boa que ele não está recrutando nada nesse turno. E depois que eu pegar a praga esquerda já tem tomara para pegar do lado ali de graça. Se a Stara não pegar antes. Como eu falei, não vou atacar nenhum mercenário, mas se a chance surgir... ...é com certeza eu vou pegar a cidade deles. Tá, a gente ainda não alcança esse turno, vamos... ... chegar até aqui. Faz uma emboscada aí, como é que está a guardação deles? Só uma atalhada e um engenheiro do monologista. E uma catapulta garrapete, de preocupante. Tá. Não vai dar tanto problema não. Posso até fazer alguma coisa para tentar me ajudar aqui de arma, talvez. Bônus contra a grande não ajudaria nada. Força da arma aumentada, talvez. É uma da fortuna. Eu tenho equipamento de alguns, né? Eu não tenho armadura, nem tanto. Esse aqui é bom. Esse aqui é a cura. Alguma armadura, então. Acho que é a cura da resistência física. Tá bom. Escuro das eras aqui. Armadura das eras. O portador dessa armadura é agraciado com o poder de continuar lutando, mesmo à beira da morte. É o que vamos ver. Bom, a peste ali também já está um tempinho na cidade de Pregs Cave. Ou de Pregs Cave, não. É Pregs Cave. É Pregs Cave. Então, talvez ajude aí a gente a... Opa, veio atacar. Ajude a gente a fazer um cerco ali com uma guardiça machucada. Vamos lá. Defensiva contra a Anessa. Acho que não é mapa customizado aqui, não. É, não é. Então, bora lá. Ainda é a cidade maiorzinha. Ok, os reforços do exército maior vai estar lá atrás. Vamos botar todo mundo aqui. Meu morteiro, como os reforços vão estar ali, você pode ficar tipo aqui. Você acerta a galera lá atrás. O que está vindo aqui é um espectro da artilharia. Eu posso deixar meu general para brigar com ele. Meu capitão também. Se a gente já se livra dele logo. Embora tem um Aranessa aqui também, né. Melhor bater na Aranessa primeiro. Vou deixar um em cada lado, vai. E meus cavaleiros de lanças aqui vão ficar aqui no portão. A parte boa que só tem um portão nessa cidade. Não, não tem dois. Tá. Fica quatro besteiras aqui. Vai ter como fazer muita coisa por causa das torres, né. Pode ficar aqui. Espadachim. Alarbadeiros. Alarbadeiros. É aqui. Alarbadeiro. Fica um alarbadeiro aqui. Tá, você fica aí mesmo, cavalaria. Vamos ver o que a gente consegue fazer aí com essa defesa. Acho que a gente segura que as unidades não são da melhor qualidade do mundo, né. Não gasta munição por ninguém no momento. Tem que esperar virem as unidades boas aí. Pode tirar aí qualquer coisa lá atrás. Beleza, eu tô tirando um grupo aí. Beleza, eu tô tirando um grupo aí. O Almirante da Fora dos Vampiros vindo ali no fundo. Ele tem magia. E provavelmente o General do Exército também tem magia. Fora aí, eu tô vendo um monte de cadáver inchado lá no fundo. Vamos tentar acertar eles, que a gente explode o exército inimigo, né. A gente consegue explodir o cadáver inchado, já faz um estrago aí, às vezes. Tem três lá. Beleza, mas vocês pegam a artilharia aí rapidão. Esse Capitão de Pera aí bem descolado. Escudindo as costas, um broquelzinho na mão. Esse Capitão de Pera aí pega os bombardeiros, que são chatos. E fica atirando os cadáver inchados. Por que vocês abriram totalmente a formação para os caras, tipo, entrassem? Como se não tivesse ninguém defendendo. Tá, o espelho de artilhar aí tá quase morto. Já foi. Arruma a formação na frente da torre, que eles vão subir de novo. Vem pra cá, meu Capitão do Império. Você que tá aqui embaixo sem fazer nada. Não sei por que você tá aqui, mas vem pra cá. Chegou um general dele aqui agora, também, pra ajudar. Vem pra cá. Derruba essa galera de bombardeiro aqui, ou eu derrubo os projetos. Espero que a explosão do cadáver não pegue... Como é que ele vai bater? Não bate, velho. Tá, a explosão dele pega na parte de cima. Essa é nova pra mim. Vem pra cá, que tem a galera botando escada ali. Tá, vem aqui os padachinhos, quando vocês se soltarem, pra ajudar a defender aqui. Tá, vem pra cá agora. Deixa só usar o armadilho aí, que eles cuidam. Sim, vai nos ajudar. Então eles vão quebrar o outro portão, pegar essa cavalaria pra cá. Morteiro atirando na frente. Então meu general aqui, que ele tem uma pegada mais paladina de aparência. E a Aranese dando piruleta. Ela gosta da piruleta, é um bicho piruleta. Os caras realmente querem comparar a gente com aquela galerinha fraca do império, né velho. Qualquer mercenário treinado, velho. Acerca de zumbizinho vai matar a gente? Nunca. Segura os portões, vamos receber os nossos convidados, então. Eu sei que vocês têm cadáver inchado, então se vocês trazem eles aqui vai ser um problema. O que você pediu para o império? Acerca de canos! Sim, general! Senhor! Estou pronto! Atira aqui na Aranese, embora ela tenha corrido agora. Vem vocês pra cá. Acho que explodiu um cadáver inchado aqui. Não tinha visto nenhum se aproximando. Mas enfim, ganhamos. Obviamente não será o único circo que ela vai trazer pra cá. Mata aquele cidadão ali. Pode ferir ela aí, que eu não quero que ela fique na experiência não. Isso aí, velho. GG, boys. Vamos tentar perseguir o máximo dessa galera que está aqui dentro da cidade. E aí, né? Ok. Belash 가ção ali. Acho que ela vai fugir ainda. Mas tá bom, o exército dela aqui tá um bugadão tentando fugir, mas não consegue, então vamos ver o exército dela, eu mato. Vitória heróica, beleza, vamos pegar aqui a manutenção reduzida, ganha a lâmina do esgrimista, esse par é feitiçado de lâminas, uma comprida e outra curta, confere ao portador um leque estupendo de manobras para ludibriar esse defender do adversário. Entregue a bebida, mais uma vez os nossos cantos podem saquear, roubar e pilhar em paz, ao menos por enquanto. A tributo da Aranes que a gente já tinha ganhado com o Leonardo, eu ganhei de novo nessa parte já, que a gente quer jogar. Rapaz, gente, o Leonardo pegou a gripe, hein? Tô vendo ali de longe, não gostei do que eu vi não. Eita ferro. Pegou a gripe mesmo. Bom, o Ikt não tá aqui, mas com certeza eles tem a bomba nuclear. Ainda não perdeu muita coisa, porque a atração só vai tirar bastante assim no próximo turno. Então a gente tem que tentar ganhar essa batalha agora. Se a gente não ganha ela agora, ferrou tudo. Mas a aguardação deles tá bem machucada graças a essa praga. Então a gente tem uma chance grande de ganhar deles. Vamo lá. Beleza, cidade customizada aqui. Eu acho que o engenheiro deles vai ficar meio longe. Vamos atacar dessa parte aqui, mas vamos atacar com as unidades o máximo espaçadas possível por causa da bomba nuclear. Se eles jogar bomba nuclear com todo o meu exército aglomerado, todo o meu exército vai pra vala comum. Vamo mandar vocês aqui. Heróis aqui, aqui. A larbadeira fica perto do morteiro, mas não tão perto. Besteiras vão ficar meio espaçadas aqui. O medo de atacar o Ichiga é sempre tomar bomba nuclear. Ele é o único escape que tem. Se começar eu espalho melhor eles aqui. Ok, então começa. Pausa. Manda o Leonardo. Quem dá uma botar escada? Leonardo aqui. Meu outro herói aqui. O engenheiro demologista deles não tá aqui. Ah, não tá sim. Tá aqui. Atira aqui. Atira aqui nos globardeiros. Acho que são os globardeiros na verdade. Meus arqueiros podem ficar tipo aqui. Mas calma aí, deixa eu arrumar melhor. Aqui. 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 Fica dois... A larbadeira de proteção aqui. Sobe dois espadachinhos aqui. Vocês aqui. E bora. E sim. Essa torre machuca bastante. E sim. Essa torre machuca bastante. E sim. Essa torre machuca bastante. Não foca em matar esse dinheiro demologista. Isso que ele provoque muita gente. Vai. Sim, senhor. Rápido. Para a batalha. Por Galmaraz. O Império em duro. O Heldenham. Põe para a natureza. Põe. E sim. A batalha. A batalha. A batalha. A batalha. A batalha. A batalha. Ele gastou. Ele não está no pior lugar possível. Mas pelo menos ele gastou. Ele matou um arqueiro meu. Desse problema já não sofremos mais. Meus morteiros estão indo para cima. Por que? Eu coloquei em modo guarda. Vocês não conseguem estar aqui tranquilo. O que vocês estão fazendo? Beleza. Só focar aqui agora no gineologista. Vamos lá. Pega ele, Leonardo. Pega ele, Leonardo. Pega ele, Leonardo. Pega aqui. Tem uma catapulta do garapé tirando a gente. Onde ela está? Lá no fundo. Ele vem e não morrer. Ele fugiu. Acho que você não deu um tapa nele, Leonardo. Não foi rapidinho. As grandais estão meio desobedientes hoje. Estou sentindo isso. Pega esta máquina. Pega seus objetivos! Estou com o modo guarda. Pega o que os inimigos. Vem e os inimigos. Estava ficando em cima do morteiro. Olha tudo dai. Os inimigos! Os inimigos navegam! Como ele é? Os inimigos! Não vai atrás deles. Só ativa a torre. Vão traz todo! Existe toda a torre. Não consigo chegar perto do herói dele não. Ele tem o poder da vince negra, como todas as unidades que ele perseguiu. Olha lá, ele só passa a meia unidade e não consegue nem andar. Caralho! Encerca ele aqui por favor. Vou trazer dois Pykemen para ajudar ali agora. Muito bem! Water! Pega seu objetivo! Encontrando ordens! Para a vince negra! As armas são suas! A velocidade! A velocidade! Vamos atacar só desse lado aqui mesmo que pelo menos a gente não ativa mais torres. O que chegou aqui? O mago da ruína! Mais um tapa ele morre. Mais um tapa ele morre. Ele vai fugir obviamente. Puff! É um monstro da esquiva velho! Nem adianta tentar perseguir. Eu nunca vou conseguir alcançar o tamanho da habilidade. A torre virou nossa! Eu espero! Eu espero! A velocidade vem para cá. Achei que a invocação de raseira acabou. Vamos quebrar o portão ali. Ele vai fugir! Leonardo pega esse cara aí Leonardo! Pegue ele imediatamente! Pegue ele imediatamente! Depois de cada um dos seus. Nós estamos prontos! Eu não sei! Malditação! Fique o doido! Pegue o doido! Sigma! Tirando esse grupo aqui que está mais longe. Elite um ataque. Ele até está vindo aqui. Elberdias! Não matei o mago dele, mas ele já correu de vez. O engenheiro provavelmente vai voltar ainda aí. A gente não vai abandonar a posição da torre aqui que ela não vai voltar atirando a gente. Ajuda aqui, ajuda aqui... Um excelente tiro. Vai ficar mais feliz se você atirasse aqui, na verdade, porque eu não preciso jogar minhas inventarias lá. Matamos o general inimigo deles... Tem uma unidade ali atrás agora, ali atrás. Aqui a gente já dominou. Formação aqui de lança. O Kisatoi também para atirar neles e segura essa aí agora. Morteiros, vamos virar para o outro lado aqui. Acerta essa galera aqui. Acabar a munição de vocês. Eu acho que vou entrar com eles... Com mais cinema. Com mais cinema. Com mais cinema. Eu vou procurar. Com mais cinema. имеvo poreny's. Com mais cinema. Eles vão se jogar só nas mesmas unidades aqui. Sai de perto, sai de perto, sai de perto. Ahn, tá, estou já não tem mais alcance, pega aqui. Como estamos aí na linha de frente segurando os ratos que estão voltando. É, não peguei Sartosa, mas peguei pra esquerda, o que é tão bom quanto. A porta quebrou ou não? Por que você tem que entrar então? Tá bom, já entrou, vai lá. Ainda bem que não tem uma praga tempestosa de alabarda aqui, porque todo mundo morto já. Arruma a formação. Atira aqui. Salve essa galera aqui. Vocês não precisam fazer essa linha reta para avançar não gente, vocês podem só atacar. O que que eu fiz? O que que eu fiz? O que eu fiz? O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? É que eu fiz. Beleza, a praga esquiva é nossa. Se liberar dessa ameaça aqui já é muito bom pra gente. Tem fator da gripe aí, mas... O sorte passa antes da gente conseguir perder a cidade pra rebelião. Eu acho que é esse cara aqui que era do reforço, né? Eu não vou conseguir matar ele. Tem um cara do lado de fora da cidade. Ele metriolou, pegou o portão. Aí já era. Beleza, vamos ocupar essa belezinha aqui. Ignorem o caminhão de fundo. Ok, cortei aqui o caminhão. Tá, já consegui colocar a guarnição aqui, embora seja mais caro. O que é interessante você pegar pra escape com os Reinos do Sul? O pessoal deve estar falando. Pô, Zan, porque você tem uma cidade de clima desagradável, vai se fuder aí. Com certeza eu vou por um tempo. Mas tem esse negocinho aqui, que é a maldição de Kavizar Vingada. As penalidades climáticas dessa região podem ser combatidas por uma ocupação de Reino Sulista com grande esforço. Então você tem essa construção aqui exclusiva, do nível 3. Que toda vez que você constrói aqui, ela vai reduzir em um... Vai reduzir a metade, a metade, a penalidade aqui do clima. Então vai chegar um tempo que vai ficar clima agradável pra você aqui. Então quanto mais você fazer isso aqui, mais dinheiro você ganha. Tanto nessa província, quanto na província adjacente. Então a Tileia também tem esse negócio aqui, ó. De província adjacente, então uma comba com a outra. Então é um jeito maravilhoso de fazer dinheiro. Só que por enquanto a gente não vai conseguir fazer tão bem, né. É... Coloca de novo aqui a Asso e Honra. Dois turnos pra aguentar um piqueiro aqui. Ah, esse vai ser um problema. Quantos turnos passais a praga? Três. Tá. O Ichigala foi destruído, ou seja, ele pegou o Spineport aqui. Se ele pegou o Spineport, ele tem algum exército. Opa, o que é esse aqui? Cavaleiros de Mór. Ah... Então é esse que libera... Não, calma, buguei. Ah, é aqui, ó. Esse que libera os Cavaleiros de Mór. Tava procurando a última parte, libera aqui então. Interessante, hein. Então quando eu for atacar o Spineport aqui no próximo turno, eu vou usar essa bagaça. Tá. Lucine, a gente vai precisar de 10 mil aí pro seu próximo Marco. Então vai demorar um pouquinho mais esse aí. Bom, aqui pode colocar ordem pública. Que não vai ser fácil segurar esse lugar. Até a gente conseguir estabilizar. Aqui, como o próprio nome do Marco já diz, é a Nova Tylus. Então a cidade agora se chama Tylus. Automaticamente por causa do mod que pegou o nome de acordo com a cultura. Tipo os Skates que pegaram o Tobari virou Spineport. Será que eu consigo finalizar a Aranesia com esse exército aqui? Mesmo sem ter nada? Caçador, é a precisabilidade para perseguir animais selvais e evitar as criaturas mais sombrias da floresta. Tá. Coloca pra você... Contratação. Ser reconhecido por realmente pagar os mercenários ou pelo menos os que voltam vivos compensa. Justo. Tá, agora eu tenho dinheiro para construir o Marco aqui. Vamos fazer, vai. Vai demorar 6 turnos aí, mas vai valer a pena. Eu acho que o Ikigai não me ataca no próximo turno. Ou seria melhor pegar um cavaleiro para... É, vou fazer, esquece. No próximo turno eu deixo construindo. Pega um cavaleiro aqui, só um só. Que é para a gente ter que lutar contra o Ikigai. A não ser que ele tenha de exército ali ainda. Mas a gente tem que ficar ligado. Mas não deve ter muita coisa não. Além dele, né. Ele tem bastante herói, mas tá tudo fora do exército, então... Menos mal também. Essa peste dele até me ajudou, né. Senão eu não tinha conseguido pegar... Praga Escaven. Eu acho. Ia ser muito mais difícil. Tá, vamos atacar Spineport. Ele não tem nada além de... Escaven escravo. Se eu resolver automático, acho que vai morrer um espadachim. Espadachim não tem problema de morrer. É só para matar o exército inteiro. A ver se ninguém fugir e destruir a facção. Então a gente vai aqui ocupar. Aqui não tem peste. Então já ajuda um pouco a nossa vida aí. Caçador, já li também. Um final feliz. Ictigarra pode ter sido completamente derrotado, mas ele retornará em breve com um plano ainda melhor, maior, mais cruel e provavelmente motorizado. Cuidado. Reserva de magia mais 10% pro exército e taxa de pesquisa mais 10% pra facção. Cristal do outro tecapaceiro. Um cristal da mais pura noite. Reza a lenda que essa é a prisão da parte da essência do próprio tecapaceiro. Qualquer coisa próxima pode se desfazer diante de sua aura perturbadora. Então a gente ganha essa habilidade aqui que tira resistência de magia dos inimigos em volta. Que é muito bom. Coloca a dura de acertar aqui. Dá pra pegar piqueiros aqui. Coloca atacar corpo a corpo. Agora a gente faz aqui a guarnição lá. Faz um piqueiro só que eu perdi um espadachim. Por favor, sai logo o peste. Mais dois turnos, velho. Difícil. Pelo menos não espalhou pelo cine. Então a guarnição ali não está afetada. Senão ela nesse ia me arrebentar ali. Mas ele não tem tempo de passar nesse turno. Espero que não. Mas conhecendo meu azar, eu diria que ia passar. O que você te traz antes da luta da luta? Tudo bem? Desligue sua mensagem. Viola a fronteira do clan Groot. Oxi, mas eles pegaram cidade em um turno só, velho. Que eu estava lá. Tem que fazer estrada aqui também na Entailos. Para a gente conseguir passar esse pântano sem problema. Tchau. 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 Tchau tchau. Ok, pequeno recrutado, Miragliano passou a peste, ok Nosso dinheiro vai começar a voltar agora Não ia passar nesses exércitos aqui, vai faltar tanto assim Tá difícil Mas cavalaria de morto ajuda porque eles causam pavor e medo nos inimigos E acho que o negócio que eu estou pegando aqui, ele ajuda cavalarias geral ou não? É só cavalarias dos Reis do Sul Tá, eu tenho que voltar e pegar o espingardeiro também Chileia Pelo mar, né? Muito melhor Tá do lado do bagulho Vamos pegar aqui e juntar esses besteiros Vou pegar dois espingardeiros Só dá duzentos a mais de renda, não vai fazer tanta falta não Que dá dinheiro é esse aqui, que dá trezentos por causa do porto É, velho, tem que passar essa praga logo Na verdade vai dar seis cendos ali, né? Porque eu estou com a peste que tira os quinta por cento da renda Tá, vocês não estão em guerra com eles Acho que vocês estão tentando vir pra cá pra me enganar e vir pra Tobaro Bem provável Tá, passou a praga de Tylos, sai daí caveirinha, tchau, tchau É, passou do meu exército também, ainda bem, nossa Tá precisando muito Eles não vão alcançar ainda o próximo turno, então eu posso continuar aqui recrutando É, tem interesse em mais pingardeiros De infantaria Esse aqui pode virar uma larbadeira Quando a gente vai dar bastante dano perfurante desses larbadeiros, acho que a gente pode tentar de novo Atacar a Sartosa lá E os pingardeiros também, que eles vão dando dano perfurante, né? Ajuda bastante É que eu vou estar bem ocupado no momento aqui cuidando de Paragascaling É, não aumentou tanta renda que eu tava esperando Vai de boa, fazendo o seguinte, eu vou tirar essa construção aqui de renda Que não vai adiantar nada muito E colocar a estrada agora pra conseguir voltar mais fácil Três turnos, vou ter que conseguir recuperar bem isso aqui Posso esperar em Tobaro ali Tá, vai, passa o turno Caterine flutuar no mar Ok, ela tem o nome de uma música no sobrenome dela Se essas tropas, pode ser Vemos um inquisidor, Benito Ferron Suspeita-se que há sementes de heresia em um dos seus povoados O grande teólogo despachou um inquisidor e ordenou que ele estirpasse a raiz da mácula do caos Vai lá Bom, eu vou mandar ele então pra fazer pra mim um scout aqui no Império Pra gente pegar um acordo comercial Vai lá, meu querido E eu vou colocar aqui pra os meus heróis se movimentarem rápido Ele vai demorar pra chegar lá então Termina pro outro lado aqui Aqui faz a estrada que eu falei As estradas facilitam o comércio e incentivam viagens Os bandidos costumam evitá-las para não encontrar os agentes do Imperador Então se a gente juntar esses 10 mil aqui agora Ou achar aquela caveira de 20 mil Que eu conseguisse lutar Seria muito bom Podendo perfurante eu tenho mais chances Poderia até colocar Tirar um desse aqui Pegar outro alurbadeiro Ele tem menos defesa corpo a corpo Quer dizer, menos ataque corpo a corpo E menos armadura também Ele não tem escudo Mas ele tem dano perfurante Já ajudaria bem mais aí a nossa causa Vai ter rebelião em dois turnos, né? Exato É o seguinte, então Tira esse aqui O que o Imperador diz? Requer para mim outro alurbadeiro E depois eu pego O cavaleiro de Morla Deixar um exército decentinho aqui pra Pra bater nos inimigos, né? Sartos acho que vai voltar agora Não, eles estão vindo aqui ainda Um exército está vindo Mas serão longos turnos aí Batendo em rebelião ali Pra praga skin ficar ok De a gente usar Aí depois vocês vão ver que a nossa renda vai voar Provavelmente essa campanha vai ser bem longa também Porque como a gente não consegue se expandir rápido no começo A gente vai ter guerras muito grandes no final Florente e comércio do sul A riqueza dos reinos do sul flui através do mar E terra De baús até os bolsos e vice-versa Então a renda gerada por portos e a renda de comércio Coloca agora Dando perfurante pra todas as unidades E armadura pra armadura pesadas A gente tem dois turnos pra terminar ali a construção Pega aqui a cavaleira de Morla Aparentemente fica repondo o tempo inteiro aqui a bagaça Por causa da construção aqui da Acrópole Muito bom Qual que é o nosso primeiro regimento? Primeiro regimento renovado Camaradas Alcatani Grupo de Pykemen Tá, eu posso substituir esses aqui depois Tá, passa o turno Vai vir a rebelião A Caterine tá meio confusa o que ela quer fazer Mas o outro continua saqueando ali a Stalia Tá pedindo pra ser atacado Ah, sobre o mago lá que tinha bugado na última parte Gente Que acho que eu cheguei a deixar no vídeo Não lembro muito bem Mas apareceu um evento pra recrutar um mago Só explicando pra caso não esteja no vídeo E apareceu um mago bugado Tipo, era pra ser um mago humano Apareceu um mago Skaven E aí eu tô tentando descobrir De qual modo que é esse bug Tô entrando em contato com os autores Pra tentar arrumar isso ainda Infelizmente eu perdi um mago por causa disso Mas no futuro aí teremos outros Tá, sai daqui Pega a manutenção reduzida A misericórdia de um mercenário Deixa os capitães decidirem Você pode esperar que os cativos sejam executados Humilhados ou vendidos como escravos O inimigo pode não gostar Mas suas tropas vão Eu também Porque eu dou isso em minha manutenção Camaradas ao Catani Rodrigo, Rodrigo Marchando pela terra Rodrigo, Rodrigo Com seu bando honesto Temido pelo ganancioso Amados pelos necessitados Rodrigo, 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 Rodrigo Que? Pronto Coloca o último ponto aqui Pra liberar aquele ali é 6 ainda Porque tem muito mais coisa aqui 8 Tá É que ele também não tem a segunda linha de habilidades ali Que ele já tenha o bônus Para as unidades de level 7 superior Então faz sentido não ter Se você precisar gastar ponto nisso Senão eu também acho que ele é bem roubado Tobaro tem marco aqui Temos dois Guarda intensiva E catacumbas de Tobaro Tá Uma ajuda a lutar contra Skavens Tem guarda que são muito boas, inclusive As duas ajuda a lutar contra Skavens As duas tem guarda que são muito boas É, podia gastar ali Ou juntar pra fazer outro marco de 10 mil aqui Que vai me ajudar no comércio Acho que seria melhor Deixa uma caveira de 20 mil aqui Pra pegar o tesouro Mas não tô vendo nada Acho que eu vou pegar e ir pra cima de Sartosa de novo Inclusive, deixa eu pegar aqui esse Sergimento enomado A diferença deles é que eles tem encorajar E espreitar Blindado eles também já tinham Tem mais entidades também Os estados aqui são um pouco diferentes também Mais vida e tal Mas isso aqui é esconder na floresta Parece que todas as minhas unidades tem isso Crescimento aumentado Crescimento aumentado Eu já tenho realmente crescimento pra melhorar a tileia Só não tenho dinheiro Que a renda tá baixa Eu tenho que melhorar meus portos pra aumentar isso É 4 mil pra melhorar um porto Tem um tesouro aqui na frente Ah, ele tá me saqueando, né? Parece que seja só 54 Tem um tesouro aqui embaixo também E aí também encontrei muita facção agora Estalha, pois não, aliança de defesa É bom Começa aliança militar Com vez de campanha que é um problema Porque tá todo mundo guerreando Você vai ser arrastado em um monte de guerra Tá, vai ter rebelião em Prega Skin de novo Encontrei a facção aqui de Everland Safri também Pô, eu tô com o bônus de vocês por causa do evento lá Então eu não sei se a gente vai ficar em paz, viu Nossa, tem aqui o Conde de Noctilus Ah, o Belenar tá aqui, velho O que você tá fazendo aqui, Belenar? Eu vim caçar o Noctilus Ah, mas tem rebelião em Prega Skin de novo É bom que eu tô ganhando level aqui fazendo essas brincadeiras Não tô ganhando tanto dinheiro quanto eu gostaria Mas tô ganhando level Não tô nem buscando se ele se aproxima No próximo turno a gente tem Muralha ali também Porque a gente já tem Muralha Mas... Guarnição Esse aqui vai ser o último turno Que o vídeo já tá ficando meio grandinho Porque senão eu vou ficar só passando turno lutando com rebelião aqui no momento Mas já tá muito melhor que a primeira parte Porque eu não consegui fazer tipo nada na primeira parte Foram mais de 10 turnos que eu fiquei só me defendendo de Sartosa Eu só vou bater na rebelião pra não esquecer aqui Tambores nas selvas Tá começando a vir os homensferas aí E a invasão deles A gente só bateu nessa rebelião pra não esquecer Ok É... Coloca redução de manutenção Acho que eu ganhei alguma bandeira Pera aí Inclusive tem que renomear de novo os pingardeiros Porque eu tinha uma unidade de besteira renomeada, né Renomeava os pingardeiros Bandeira tempestade Tirar resistência magia Ahn... É bom colocar esquema projético Tirar resistência magia de longe E o inimigo não sabe nem o que tá acontecendo Essa bandeira anciã tem o poder de rasgar o céu com tempestades Com sua fúria Só volto pra cá agora, Leonardo Você coloca... Coloca as inimigos Tá, então aqui você... Vai virar o matadores de goblins De novo Você subir de level também Deixa eu aproveitar e colocar Ahn... Coloca... Armadura de placas Bom, a gente tem que sair dessa parte por aqui Na próxima parte continuaremos aí estabilizando a nossa província nova ali de Pragascaven Que é meio difícil Mas depois vocês vão ver que a nossa renda vai explodir e a gente vai poder começar a fazer nossas expedições mercenárias aí Ajudando em guerras que a gente não tem nada a ver, mas a gente quer ganhar dinheiro nelas Sendo pedindo paz pro inimigo ou pro aliado, de qualquer forma A gente vai tentar lucrar o máximo possível nossas guerras no futuro Por enquanto essas guerras aqui é de expansão, não é eu ajudando ninguém Então, se você gostou do vídeo deixe seu like aí embaixo Compartilha o vídeo com os amigos Se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito Vejo vocês na próxima parte da campanha do Leonardo Catraza Até a próxima e falou!